Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Retornando do nosso recesso para o almoço. Todos bem alimentados. É isso aí. Já estou vendo que o pessoal está voltando. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Rafaela. É isso aí, pessoal. Vamos retornando. Então, é isso, gente. Boa tarde mais uma vez a todos vocês. Meu nome é André Luiz e eu serei o mestre de cerimônia de vocês durante esse último período do evento. Então, mais alguns recadinhos importantes aí para vocês. Não se esqueçam de votar no melhor vídeo pôster. Entrem lá no canal do YouTube do Profit Acessibilidade. Confiram e prestigiam o trabalho dos colegas e avaliem. A gente está aguardando vocês lá. Para quem ainda não fez, corre que ainda dá tempo. E também não se esqueçam de colocar o nome de vocês nas planilhas de sorteios. Então, pessoal aí que ainda não ganhou nada no sorteio, corre lá que ainda dá tempo. Ainda vai chegar a sua hora. Energia positiva. Lembrando a vocês, gente, que para o pessoal que for fazer perguntas aos nossos palestrantes, coloquem ou no Q&A ou no chat a pergunta e o seu e-mail junto também. Caso a gente não consiga responder em tempo real, a gente vai responder essa pergunta do e-mail posteriormente, tá bom? Então, não se esqueçam também de quando forem deixar a pergunta, colocar também o e-mail de vocês, tá joia? E marcar com a hashtag, né? As postagens. Exatamente. Para quem estiver aí fazendo as postagens aqui do nosso Profit 2022, não se esqueçam de colocar as hashtags Profit 2022 em suas publicações. A gente está acompanhando, tem bastante gente já que já está postando e a gente quer ver todo mundo também colocando a hashtag Profit 2022. Então, pessoal, dando prosseguimento às palestras, então, teremos na cabine Érica Varjão e Bruna Yukari. E, para palestrar, gostaríamos de chamar agora a Dinaura Julis. Dinaura é tradutora técnica e traz a palestra Características, Armadilhas e Soluções. A Dinaura já é palestrante do Profit há muitas edições, além de oferecer oficina super concorrida. Com vocês, Dinaura. Muito obrigada, André, pela calorosa recepção. O assunto de hoje é tradução técnica, características, armadilhas e soluções. Dinaura, deixa eu ver. Acho que ainda não está compartilhando. Está aparecendo como modo de apresentação para você? Para mim está. Para você não. Então, vai com o mouse lá no alto, passa ele no alto até aparecer New Share. Clica nisso, em New Share. É, lá para cima. Vai para o alto com o mouse. É, não... Vai aparecer isso. Por aí deve baixar um... Apareceu? O New Share ainda não. Deixa eu clicar na tacinha, Ana. Para ver se reage melhor. Apareceu? Não. Não. Ainda não. Agora vai lá no alto, passa, que deve... É, que é do Zoom. É uma coisa do Zoom. Tá. Vou aparecer, passando aqui, não está aparecendo o New Share. Sabe, na mesma barra onde... Sei, nós fizemos isso ontem. É, que é para poder ficar no... Apesar que está dando para ver bem, mas é que eu acho que não sei se na hora que você mudar, ele vai mostrar mudado para nós, porque esse que é o problema. Seria bom você conseguir... New Share. Eu acho que agora foi. Vamos ver. Você tem certeza que está em modo de exibição? Porque você clicou e o slide entrou em edição? Quando ele está em modo de exibição, ele não faz isso. Selecionar a taça lá embaixo. É, você selecionou a tacinha? Selecionei a tacinha, New Share. Eu tenho um delay aqui, viu? Não sei se isso atrapalha. Vamos ver se agora vai como deve. Apareceu? Ó, tem aqui. Reiniciar apresentação de slides. Clica nisso. Tá vendo aí? Isso. E agora? Agora tenta achar lá no alto o New Share. Cliquei no New Share. Ele apareceu aqui. Isso. Agora escolhe apresentação. Deve ser bem à esquerda. No seu New Share. Lá no New Share. Lá no New Share. Ele vai te dar opções. Você escolhe apresentação de PowerPoint. Isso. Pronto. Não mexe mais nada. Não, prometo. Não mexe mais nada. Agora só troca os slides conforme for. Então, esse é o primeiro slide. A tradução técnica, ela já não é absolutamente clara, nem a partir do seu conceito. O que é exatamente a tradução técnica e quais são suas características? Inicialmente, a tradução técnica estava muito relacionada à tradução de manuais técnicos. Então, quando se falava em tradução técnica, já ficava entendido que era tradução de manuais, provavelmente de equipamento. À medida que a tradução foi evoluindo, isso a partir dos anos 40, 50, com a industrialização no Brasil, o conceito de tradução técnica foi sendo ampliado para abranger também as ciências exatas em geral. E a partir do desenvolvimento da tecnologia, em 1991, aproximadamente, a tradução técnica passou a abarcar muitas áreas do conhecimento. Então, atualmente, no conceito mais acadêmico, a tradução técnica abrange não só manuais, artigos científicos, bulas de remédio, por exemplo, mas também textos literários, e aqui há alguma polêmica, jornalísticos e até mesmo uma carta de amor, são classificados em meios acadêmicos alguns como tradução técnica. Essa é uma definição da Silvana Poco Peck, Michel de Abruaio, da Federal de Santa Catarina. Porém, atualmente, o que acontece na prática da tradução? Existe uma oposição entre a tradução técnica e a literária nos cursos, na categorização dos trabalhos e na contratação dos tradutores. Então, atualmente, se entende três espécies básicas de tradução. Essa é uma conceituação do acadêmico Malfe Aurélio Matos, que eu acho bastante interessante, porque ele é parte do conceito do homo sapiens para definir três homo tradutores, digamos assim. Ele entende que quem faz a tradução literária é o homo estético, a tradução científica o homo teorético e a filosófica o homo filosófico, cada um deles com suas respectivas características pessoais, inclusive. Então, na tradução literária, o homo estético... É, Dinaora, desculpa, você pode, por favor, só tentar fechar a sua câmera para a gente ver se o som fica melhor para a gente? Posso. Porque está dando um tipo de um reverb. Tem reverb? É, só fechando a sua câmera, geralmente da internet pode ser que melhore. Tá. Isso, vamos ver. Pesas que melhora o som. Eu acho que ficou mais puro, sim. Tá. Obrigada. Mas, Dina, eu que te agradeço. Então, o homo estético é aquele indivíduo que tem a característica de ser um criador. Aquele que transforma sistematicamente suas impressões e suas expressões. A característica desse tradutor é a vontade da forma. E é um texto que pertence basicamente ao campo das emoções humanas. O próximo tradutor é o homo filosófico, entendendo-se a tradução da filosofia como um exercício de intuições e transcendência. Característica definidora é a filosofia como a ocupação mais enérica e universal das atividades humanas. E é um texto que pertence principalmente ao universo das indagações humanas. E aqui estamos nós, os homo-teoreticos. Que temos, segundo essa teoria, o impulso básico de articular conhecimentos a partir de uma realidade mensurável, ou seja, seria o aspecto mais racional do trabalho de tradução. A característica definidora seria a nossa busca por compreensão, que é um texto que pertence predominantemente ao universo da lógica. Agora, afinal de contas, o que é a tradução técnica? Quando se diz que faz tradução técnica? Ela é entendida atualmente como uma tradução especializada, realizada por indústrias profissionais que tenham muita precisão nas terminologias específicas de cada área. Por exemplo, jurídica, financeira, medicina ou dom de engenharia, manufatura, geografia, transporte, arquitetura, tecnologia, biotecnologia, gastronomia e áreas de especialidade em geral. Porém, e sempre há um porém, em uma pesquisa realizada pelas mesmas acadêmicas da Silvana e da Federal de Santa Catarina, elas consultaram 71 pessoas consideradas público-leitor, pessoas bem informadas, com conhecimento de tradução. E na pesquisa sobre o conceito e a valorização de tradução técnica, elas perceberam que a tradução técnica é um pouco marginalizada, considerando os outros tipos, a filosófica, a literária, a acadêmica. 53% dos participantes desse público-leitor fazem as suas traduções técnicas e suas técnicas traduções técnicas por conta própria. Elas, como estilo, é consideradas de menor valor do que a tradução literária. Segundo esse público, essa tradução não apresenta variações lexicais. Então, assim, se você conhece o vocabulário, essas processas de tradução vão ocorrer sem qualquer obstáculo. E acredita-se naquela equivalência textual um para um. Um substantivo aqui, um substantivo na ultralíngua, um verbo na origem, um verbo na língua de que a tradução tem chegado. Mas, existe um anedotado, cuja realidade é meio difícil de comprovar, mas são aquelas histórias que circulam no meio de tradutores técnicos, principalmente dos mais antigos, e que acabam contradizendo essa atitude segundo a qual a tradução técnica é fácil, automática, óbvia e cheia de equivalentes. Entre as histórias que contam por aí, está o lançamento de uma marca muito famosa de sabão de pó, que foi feita no Oriente Médio. Então, foi investido uma grande verba em campanha publicitária, na tradução, das qualidades do sabão de pó, e o texto saiu perfeito. O que não se considerou, na época, esse é um fato, realmente, esse é fato verídico, é que a nossa escrita é da esquerda para a direita. No país de Oriente Médio, onde a campanha publicitária foi lançada, a escrita era da direita para a esquerda, tudo certo com o texto escrito. O que aconteceu foi que esqueceram de inverter a ordem das figuras, aquelas figuras tradicionais sabão de sabão em pó, em que a roupa entra imunda e sai branquinha, pois nessa campanha de publicitária, chegou a ser lançada com a roupa entrando limpa e saindo imunda, depois do processo de lavagem, por conta da ordem das imagens. Então, assim, o óbvio nem sempre é tão óbvio. Outra história que se conta por aí é o tal do Tuna, do peixe, conta-se, segundo a tradução, é que foi feita uma tradução de um processo de importação em que se citava muito brevemente o produto importado, nas quatro letras, T, U, N, Tuna, que foi imediatamente entendida como o Tuna fez, como o peixe, um atum, e conta-se que quando, de fato, a carga chegou aqui ao seu destino, que era o porto do Brasil, o que apareceu, em vez de peixes, de frisas, de congeladores, na verdade, era uma carga de plantas, de cápsicos, porque o Tuna, que se conhece na Jamaica, e que era o objeto da importação, é uma planta ornamental, um tipo de cápsio florido. Não se consegue comprovar a velocidade dessas histórias, mas, de toda forma, elas têm a possibilidade prática para nos alentar sobre possíveis armadilhas da tradução técnica técnica, e contestar um pouco essa história da obviedade do trabalho técnico. Uma história mais recente, essa é bem mais recente, e ela rola aí nos escritórios de advocacia, se refere a um processo judicial por uso indevido da marca, na verdade, por estarem sendo vendidas peças falsificadas, copiadas de uma marca muito tradicional de camisas. E o que aconteceu, e esse aconteceu mesmo, é que um profissional de um escritório de advocacia, que não era um tradutor, fez a tradução da... Afirmando que o processo se referia a... Na tradução para o português, foi equivocadamente traduzida como vestidos de camisa. E, à medida que o processo caminhou um pouco, quando chegou no reclamante, houve um grande tipo, ou cor, porque a empresa não fabricava vestido nenhum, nenhuma peça feminina, e o processo não tinha nada a ver com vestido. Retornando-se ao início das primeiras peças processuais, alguém observou que, na verdade, o que estava em questão não era um dress and shirt, mas sim dress shirt. E dress shirt, na verdade, são as camisas sociais, em oposição às camisas esportivas. Então, assim, mesmo aquilo que aparece muito óbvio, muito simples, pode não ser. Algumas armadilhas, além dessa questão de vocabulário específico, que nós podemos considerar, principalmente quando estamos convidados a fazer alguma tradução técnica, a primeira coisa que deve nos ocorrer é tradução técnica de que, de qual área de conhecimento. Porque a tradução técnica abrange uma enormidade de pontos de saber. E nem sempre nós estamos preparados para muitos deles. Muitas vezes, a nossa área de especialização é limitada. E é correto que assim seja, para que nós possamos garantir a excelência, a qualidade daqueles assuntos que nós dominamos. Outra armadilha, e essa é o ponto que eu já caí nela, é onde está a tradução técnica. Ela pode estar o que eu, pessoalmente, estamos oculta. Eu já recebi, por exemplo, um documento de Word, de aparência muito inofensiva, que no meio ali do texto tinha um simbolozinho de Excel, aparentemente inofensivo. E quando eu cliquei naquele símbolo, ele abriu uma planilha de umas centenas de linhas de especificação de produtos de termos técnicos que eu não tinha orçado no preço, não tinha muito preparo para fazer, não estava no meu prazo, e foi um inferno para dar conta daquilo. E já me aconteceu também, né, no hall de armadilhas, na qual eu escorreguei, de receber um contrato simples, bacana para tradução, daqueles que a gente fala, oba, trabalho fácil, dinheiro fácil. No anexo do contrato, existiam vários anexos. Em um dos anexos do contrato, havia uma descrição de cálculos de engenharia naval. Então, assim, a gente precisa ter um cuidado extra de ao receber uma tradução, seja ela classificada como técnica ou não, inicialmente, de verificar o que pode estar embutido naquele trabalho, onde pode estar uma armadilha. Eu faço algumas traduções na área jurídica de espanhol para inglês. E já tive surpresas, assim, bastante complicadas, de receber documentos de espanhol jurídico para inglês, ótimos. Só que quando eu abro o documento e começo a lê-lo com mais atenção, eu percebo que não é um espanhol de espanha, não é espanhol de contínua. O espanhol tem as suas especificações... Com licença, professora. Só avisando que agora faltam oito minutos, na verdade. Está ótimo. Está no prazo, muito obrigada. Então, assim, eu já peguei documentos de espanhol de Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, com terminologia muito diferente. E questão, assim, básica, termos, espanhol para inglês. Não, não tenho correspondência unívoca. Então, ao aceitar uma tradução técnica, também devemos considerar o idioma, e o idioma, se possível, ainda especificado de que país, para o idioma de qual país. E também aquela questão, se o cliente tem um glossário, se há termos de preferência, para que a gente possa corresponder àquilo que é esperado de nós. Porque muitas vezes o cliente, a empresa, já tem uma terminologia adotada que é reconhecida pelos seus funcionários. ela pode nem ser a mais brilhante, mas se aquilo é o que é esperado, a gente também deve ter, como tradutor técnico, alguma flexibilidade de aceitar aquilo que é correto, obviamente, e de corresponder àquilo que é esperado de nós para mantermos os nossos clientes ativos. Então, assim, atenção aos detalhes e não simplesmente ao título literal de tradução técnica. Eu cito aqui alguns exemplos, opa, alguns exemplos práticos, de algumas armadilhas, assim, que parecem muito simples, muito óbvias, de alguns termos que a gente encontra na tradução e que aparentemente são assim, ah, inglês equivalente em português. Só em termos de singular e plural existe possibilidade de a gente escorregar. Um termo super comum, como conflict of interest, que é singular no inglês, devemos nos atentar de traduzi-lo pelo plural, conflito de interesse. Porque para ver conflito é preciso que haja pelo menos dois interesses em oposição. E o inglês tem essa concepção de aceitar termos com significado plural, como equis, mas software, que o português não abarca dessa forma. Um termo financeiro muito comum é o complexo service margin. É uma margem de serviços contratuais e não os singulares. Normalmente, a gente fala em prestação de serviços em inglês, contratos de prestação de serviços em português e não no inglês. A mesma coisa com premium allocation approach, também do financeiro, é uma abordagem de alocação de prêmios. Não existe abordagem, uma abordagem elaborada, teórica, desenvolvida para alocar um prêmio só. Do português para o inglês, para tirar um pouco esse nosso conceito um pouco equivocado de unicidade de um para um, o termo, por exemplo, muito simples, farelo de soja. Soja, sojinha, tudo bem. Existem dois termos corretos, aceitados, publicados, dicionalizados para o farelo, mill e brand. Se eu sei que o meu cliente tem uma preferência, eu uso esse termo. Se eu não sei, eu me viro para saber se há uma preferência e já conto para vocês como. Mais alguns exemplos simples, contestando essa ideia da unicidade, da equivalência, também, como um de delas. O termo sindicato, muito simples. se a gente for pegar uma mera definição de sindicato, por exemplo, na Inversa o Pinto, você encontra lá, sindicato, labor union, beleza, fácil, officially known as labor organization, synonymous, also called a trade union or a workers union. Então, veja, quatro termos possíveis, corretos, publicados para sindicato. Do inglês para o português, vamos pensar também em um termo técnico que é o atestation. Atestation, conhecemos o significado mais comum de certificação, mas na área de auditoria, ele é um tipo de trabalho específico que tem uma tradução muito literal que é atestação. Sim, só para avisar que agora são três minutos, tá? Tá, muito obrigada. Se eu for consultar o dicionário jurídico, o atestation não é nada disso, é uma declaração em que se afirma a veracidade de um fato, a existência de uma obrigação. Também há essas acepções de atestado, testemunho e certidão. E se eu consultar ainda o dicionário a filha, que é bastante pedido, no jurídico e financeiro, o atestation se apresenta como o testemunho da feitura, da execução, da redação de um testamento. Ou seja, não existe essa obviedade nem no vocabulário e sem a gente entrar em estruturas sintáticas, em estilo, só no óbvio do sistema. Para a gente escapar dessas armadilhas, soluções, as óbvias, que a gente já sabe, que é ler, estudar, pesquisar, aproveitar a especialização, dedicar-se a poucas ou algumas áreas do conhecimento, ninguém é especialista em tudo, atualizar-se. Isso já sabemos. Algumas sugestões um pouco menos óbvias, consultar as fontes primárias. Então, assim, se eu estou traduzindo um texto sobre uma norma, legislação societária, eu posso consultar, além dos lotários e dicionários que foram publicadas, a própria norma, o próprio texto, a própria lei, na língua em que foi originalmente escrita. Posso consultar tradições especializadas. Para caso de dúvidas, eu posso consultar o site do meu cliente, o site da empresa. Às vezes, a empresa nem tem site publicado em outra língua, eu é que estou fazendo a tradução. Posso me valer da tradução dos sites, das publicações dos concorrentes. Então, procuro quem é o concorrente daquele cliente, da empresa, da universidade, seja lá de quem for, da instituição, da ONG, procuro um concorrente e vejo o que tem publicado em outros idiomas. É um recurso útil em caso de a gente não encontrar muitas fontes disponíveis. E também, desperate measure, triangular a tradução com outros idiomas. Então, eu não encontro a tradução em português, não encontro o termo, não encontro nada. Por exemplo, de inglês para português, eu procuro inglês espanhol, inglês italiano, alguma língua porque eu consigo me virar e assim resolvo as minhas dúvidas. Para ir encerrando, eu cito uma emissão que está no livro do professor João Azenha da USP, no Tradução Técnica e Comissões Ficurais, em que ele faz uma referência a Herbie Riggs no Ciclo Translation com a seguinte situação. Os tradutores técnicos não deveriam achar que não tem nada em comum, por exemplo, com os tradutores literários. Ao contrário, justamente porque os problemas do estilo afetam todos os textos, todos os tradutores, tem problemas e métodos em comum. Referências bibliográficas, eu vou disponibilizar a apresentação e agradeço a atenção e o tempo de todos. Muito obrigada. Gente, eu coloquei para vocês aí no chat os próximos cursos da professora Dina Aura, da PUC, da LabPub, coloquei o artigo do professor João Azenha também. Muito obrigada, Ana Júlia. Muito obrigado, então, a Dina Aura Júlia pela sua palestra falando de tradução técnica. Tenho certeza que deixou dicas valiosas aqui para todos nós. Muito obrigado, Dina Aura. Muito obrigado, André. Obrigada, Ana Júlia. Se houver alguma questão, pode encaminhar posteriormente. Disponibilizarei os slides. Muito obrigada a todos. Perfeito, Dina Aura. Muito obrigado. Então, nosso agradecimento a Dina Aura Júlia pela excelente palestra e também aos colegas da cabine de interpretação, Érica Varjão e Bruna Iucari. Agradeço as interças. Agora, na cabine, para a próxima palestra, nós teremos Karen Groho e João Ricardo Moderno. E a próxima palestra é de Isabel Vidigal com a palestra Tradução e Cultura. Isabel é tradutora freelancer, mentora da Aptrade, atua com tradução de inglês, francês e espanhol para o português. Com vocês, Isabel Vidigal. Oi, boa tarde, todo mundo. Obrigada, Ana Júlia, pelo convite. Obrigada, todo mundo, pela presença hoje. Obrigada pelas saudações aí do lado. eu vou direto, começar direto ao ponto. Quando eu me propus a fazer essa palestra, eu me propus porque eu via muitos problemas de traduções que a pessoa demonstrava não conhecer muito da cultura do país ou do tema que ela estava traduzindo. E cada vez começou a me interessar mais e eu comecei a pesquisar e eu falei um dia eu preciso falar sobre isso. E eu comecei a pesquisar e quanto mais eu pesquisava, mais dificuldade eu encontrava porque era tanta coisa para falar, era tanto aspecto que eu fiquei na dúvida. Eu demorei para conseguir separar todos os temas que eu queria apresentar. Então, eu vou contar. Nessa apresentação, vocês vão ter um pouco de história de quando teria começado essa relação entre a tradução e a cultura, um pouco sobre as ideias que são formuladas sobre essa simbiose e um pouco de exemplos práticos de como a cultura ou a falta de cultura pode afetar o nosso trabalho. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Share screen. Share. Está aqui. Essa é a primeira parte? Está pensando. Está andando. Está andando. Apareceu para vocês? Ainda não. Ainda está aquele... Para mim, pelo menos, está aquela coisinha azul. Aquela rodinha azul. Para todo mundo? Eu sei, né? Só não está em modo de exibição, mas ele está aparecendo. Está aparecendo. Não está em modo de exibição? Não. Você tem que ir lá no alto. Mas para mim, está. Pois é. Então, você vai lá no alto. Vai com calma, Isabel. Não mexe em nada. Vai no alto. Deixa descer a barra do Zoom. E na barra do Zoom vai estar New Share. Clica nesse New Share e escolhe a apresentação do PowerPoint. Já está escolhido. Isso já estava. Já estava. Mas é New Share. Você escolheu New Share? Já estava New Share e já estava na apresentação do PowerPoint. É que ainda não está mostrando para a gente. Faz de novo. Vai lá. New Share. Eu interrompo a compartilha? Talvez não. Faz só lá no New Share de novo. Quem sabe ele não escutou. Está New Share. Eu vou clicar. Já está azul. Já está o... Isso. Escolhe. Clique em New Share. Eu cliquei e daí aparece uma tela com todas as... Opções. E você escolhe o da esquerda lá. Já está escolhido. Já está escolhido. Clicou nela? Está azulzinho. Clica mais uma vez na apresentação. Cliquei, mas ele não muda porque ele já está selecionado. E não tem que dar algum ok? Alguma coisa? Não. Para mim, está. Está aqui. Espera aí. Mas que coisa? Não está aparecendo ainda? Não. Ou se não, descompartilha e começa tudo de novo. Ou se ele pega no tranco. Deixa o Stop Share. Isso. Daí eu vou... Share Screen. Espera aí. Deixa eu fechar as outras telas que talvez seja isso. Será que isso pode estar atrapalhando? Não sei. Share Screen. Está aberto, não é, seu PowerPoint nesse momento? Está aberto e eu estava vendo ele... Estava vendo ele... Isso, vai com calma. Isso. Agora vai lá. E ele está escrito aqui. You are screen sharing. Isso. A gente está vendo. Agora põe modo de exibição para você. Está no modo de exibição aqui. Está abrindo. Está ocupando toda a sua tela sem as miniaturas à esquerda. O modo de exibição é quando ocupa a tela inteira e você não vê nada mais além da apresentação. Sim. Só estou confirmando a terminologia. Agora vai lá no alto e escolhe new share. De novo? Espera aí. Eu tenho que parar o modo de exibição para poder achar. Ele não aceita. Ele não... Eu tenho... Para eu poder... Eu estou no modo de exibição e já estava new share, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, tela. Não, não é. Oh, meu Deus do céu. You are screen sharing. Ele está falando aqui que eu estou screen sharing. Então faz assim. Deixa. Coloca no primeiro slide se você conseguir... Pronto. Vocês estão vendo? Sim. Faz só as miniaturas ficarem um pouquinho menores. Você não consegue? isso, isso. Vai para a esquerda. Isso. Pronto. Beleza. Usa assim. Eu vou tentar só mais uma vez, tá? Tá. Vocês não estão vendo? Ainda não. Então vamos fazer aquele outro jeito mesmo. Deixa assim. Tá bom já desse jeito. Mas vocês não estão vendo, né? Estamos. Sua apresentação. É. Bom, então depois desse longo coisa. Então eu comecei a estudar e quanto mais eu pesquisava eu vi que eu tinha que começar pelo começo e o começo é a tradução da Bíblia. Teria começado a ser escrita por Moisés em 1200 anos antes de Cristo. A primeira tradução para uma língua ocidental foi feita no século 3 antes de Cristo por 72 sábados sábios hebreus e ela é só chamada de Septuaginta. Segundo André Churraqui que antes dessa versão da Bíblia eu não sabia o que era a tradução. Quem quisesse ler Platão tinha que aprender grego. Para ler qualquer texto de outro idioma você teria que ler no original porque você não tinha traduções. Esses 72 sábios teriam inventado a arte da tradução. As dificuldades eram muitas porque a Judéia que é o lugar onde normalmente os judeus estariam morando estavam ocupados há dois séculos. Muitos judeus como estavam espalhados pelo mundo e muitas vezes eles se integravam às culturas locais muitos não conheciam o hebraico mais. Até os rabinos que eram quem conservavam o idioma muitos deles não sabiam tão bem não havia dicionário. Mas a tradução essa primeira tradução da Bíblia na verdade do Antigo Testamento de parte do Antigo Testamento é um monumento fundamental da história porque é a primeira tradução sobre a história da cultura. Quando o Alexandre o Grande fundou a Alexandria Alexandria no norte da da África a borda do Mediterrâneo só para mostrar havia calcula-se que havia dois peraí Isabel acho que para nós não mudou o slide não mudou o slide? Não porque a gente está vendo outra tela isso agora mudou para a Bíblia tá vou deixar aqui então no menorzinho quando então essa primeira tradução do Antigo Testamento ou da Torá dos livros foi a primeira tradução sobre a história da cultura que você tinha acesso ao que acontecia dos costumes políticos religiosos daquelas épocas bem mais antigas quando calcula-se quando Alexandre o Grande invadiu conquistou fundou Alexandria no norte da África como eu mostrei aqui para vocês vocês vão vocês vão estar movendo ele havia em Alexandria dois quintos da população era de judeus e os gregos ficavam Alexandre o Grande eles falavam grego eles ficavam olhando e vendo que havia uma cultura toda diferente os costumes todos diferentes e tinha interesse pela cultura hebraica disse que o fundador da biblioteca de Alexandria teria solicitado ao rei Ptolomeu II do Egito que encomendasse a tradução para o grego o grego naquela época era representado o que o inglês é para a gente era o idioma falado era o idioma falado na região do Mediterrâneo onde a história estava se passando esses 72 sábios judeus que foram escolhidos para fazer a tradução eles eram compostos por seis representantes de cada um das o hebraico era uma língua morta o hebraico era uma língua de cada um de 12 tribos em Israel os idiomas do país onde eles estivessem e alguns rabinos já começavam a conhecer muito mal ele foi na verdade o hebraico foi ressuscitado com a criação do Estado de Israel posteriormente quando tem uma lenda sobre isso de que esses 72 sábios foram contratados pelo Ptolomeu II foram colocados cada um numa cela separada e que teriam traduzido separadamente a Bíblia essa parte do Antigo Testamento e que mais tarde deram 72 dias para eles traduzirem e eles aceitaram que mostra que eles não tinham muita capacidade de negociação com prazo a gente jamais iria aceitar hoje alguém que pedisse para a gente em 72 dias traduzir uma obra desse poste sendo que esse conhecimento estava todos em manuscritos dos hebreus imagina eles não tinham dicionário imagina a dificuldade de ficar preso no local para traduzir quando você não tem dicionário se você quer podia ir consultar outra pessoa e que depois de 72 dias eles teriam se reunido e teriam comparado as versões e as versões estavam idênticas então isso comprovaria o aspecto sagrado do livro tem gente que Santo Agostinho falava que isso aí era mesmo São Jerônimo falava que isso aí não acontecia imagine como trancou eles numa cela então quer dizer é uma versão do que se é dita como isso aí aconteceu André Chorraqui que foi foi um francês na verdade ele nasceu na Argélia ele era judeu ele nasceu na Argélia cresceu uma cultura muito plural porque ele estava meio que ele ouvia os sinos das igrejas católicas ele seguia a religião dos judeus em casa nas sinagogas ele ouvia as mesquitas chamando para as orações ele mais tarde foi estudar na França ele fez parte da revistência francesa e começou a traduzir um livro da Idade Média religioso e pediram para ele traduzir a Bíblia e ele foi para Jerusalém depois ele se mudou de Jerusalém no fim da vida no fim da vida não mais tarde quando Israel quando foi fundado e de lá ele começou a traduzir e ele resolveu também resolveu também traduzir do começo porque essa Septuaginta que é a versão dos 70 que diz que dois desses sábios saíram mais tarde ela foi usada durante muito tempo até São Jerônimo traduzir a Bíblia para o latim então era a versão que era usada e tudo que surgiu da Bíblia mais tarde dessa época vinha dessa versão dos 70 só que quando o André se propôs a traduzir a Bíblia ele começou a perceber que esses hebreus que tinham traduzido do hebreu para o grego eles não tinham pegar ele considerou que eles não tinham assimilado os conceitos muito importantes que estavam presentes nos manuscritos originais por exemplo a palavra Deus em hebreu naquela época o hebraico não tinha vogais e ela Deus era representado por esse tetagrama que seriam essas letras daí I H V H e não era um nome que se pronunciasse devido ao segundo mandamento não tomassem o santo nome em vão Deus não era uma palavra que se pronunciasse ele não tinha forma ele não tinha ele não tinha matéria e era um nome sagrado que só se era pronunciado dentro dos templos pelas pessoas pelos sacerdotes e quando isso daí foi traduzido para o grego ele se perdeu esse significado se perdeu de uma certa forma o nome de Deus esse tetagrama aqui ele é usado ele aparece mais de 6 mil vezes na Bíblia é o centro da obra ele não tem forma ele não tem rosto ele vem de uma raiz que significa ser aquele que foi aquele que é que será e que faz ser esse que faz ser é o que o Churraki traduziu direto do hebreu que eu não achei em nenhum outro idioma não vi ninguém mais falando isso normalmente o pessoal fala aquele que foi que é e que será esse tetagrama significa como se representasse a fonte universal do ser da divindade e é um nome pronunciável por isso ele era chamado por outros termos como Adonai Elohim que na verdade significa senhor altíssimo senhor a divindade algo assim aqui do lado tem eles acrescentando as vogais porque não tinha vogal as vogais só foram acrescentadas ao hebraico muito mais tarde e o Churraki diz que na tradução para os gregos se perdeu a divindade a sacralidade do nome original da Bíblia o nome que eles acharam em grego para a tradução que eles acharam em grego para o nome de Deus eles se aproximavam da ideia de Deus que os gregos tinham que eram aquelas divindades do Olimpo que o nome de Deus foi mais perto aos gregos que eram muito diferente do Deus na Bíblia the curious that was created was a loss and não está aqui eu devia ter deixado aqui mas não deixei eu tenho esse livro do Churraki ele resolveu traduzir desde o hebraico toda a Bíblia novamente e em francês tem quem quiser assistir tem um vídeo no Youtube sobre a entrevista do André Churraki sobre isso daí é bem interessante está em francês mais tarde veio o São Jerônimo que resolveu traduzir a partir do original também ele já veio já no século IV no fim do século IV e ele foi para Jerusalém para poder consultar os rabinos e poder estar perto da fonte para poder traduzir e é motivo foi motivo de controvérsia na época porque tinha outro Santo Agostinho que era doutor da igreja e que era contra essa tradução porque ele dizia que no Antigo Testamento que ele dizia que a versão dos 70 era uma versão sagrada que nem podia ser mexida mas o São Jerônimo falou que não que não que tinha que traduzir que tinha começado no começo e ele foi para a Palestina e viveu lá por 20 anos ele escreveu quando ele escreveu ele não escreveu em grego ele escreveu em latim medieval porque o latim era o inglês daquela época como o grego era a língua falada na época quando o São Jerônimo traduziu para o latim era a língua falada na época e foi usado o latim durante muitos séculos após a queda do Império Romano nos países dizem que os romanos tinham conquistado era o idioma utilizado na ciência na literatura no direito na administração a gente deve lembrar que pouca gente escrevia e falava naquela época porque chamava Vulgata porque era a versão comumente usada mais tarde eu peguei essa tradução de Churraqui que também voltou à fonte original e ele considerava que a tradução para o grego tinha pegado muita coisa da cultura grega e a tradução para o latim tinha pegado muito da cultura latina e ele queria se livrar disso ele disse que o Antigo Testamento ele traduz aliás o São Jerônimo ele traduziu o Antigo Testamento direto do hebraico e do aramaico e o Novo Testamento ele traduziu do grego porque ele foi escrito em grego por Paulo e os outros o Churraqui fala ele faz uma crítica por exemplo que ele diz que o Novo Testamento foi escrito em grego mas quem escreveu foram hebreus e os hebreus a língua nativa deles não era o grego então na utilização do grego que eles teriam usado que eles teriam feito havia muito da cultura hebraica então ele acha que tinha que ser alguém que conhecesse os dois mundos conhecesse o grego e conhecesse a cultura hebraica para saber separar as coisas a gente vê aqui algo que hoje a gente ainda discute a tradução para um idioma que não é o seu que muita gente conta outros falam que não tem nada a ver então a crítica de Chufaqui foi alguém traduzindo para um idioma que não era o idioma nativo dele como ele disse que era no Novo Testamento então a gente tem duas coisas aqui primeiro um não saber negociar o prazo lá dos sábios que a gente tem até hoje que a gente às vezes não sabe negociar um prazo e acaba se ferrando com um prazo muito curto e aqui uma crítica de alguém que traduz para um idioma que não é seu idioma nativo então Chufaqui quando resolveu a traduzida original de novo ele consultava sempre o substrato hebraico para certificar que ele estava dando significado correto pretendido pelos por quem escreveu o Novo Testamento ele diz diz também que as versões das bíblias que foram escritas posteriormente elas tentaram suavizar a força e a violência às vezes que havia nos originais nos manuscritos originais e ele quis devolver essa realidade que ele via desaparecer em que as pessoas iam interpretar ou pegavam a versão do 70 ou pegavam a versão do São Jerônimo e mudavam de forma a tirar a violência deixar uma coisa mais palatável para os gostos que iam ficando cada vez mais assustados com violência e com isso eles tiravam o caráter original da obra então o Chufaqui quis trazer de volta é bem interessante o que ele escreveu é bem interessante ler Chufaqui bom isso foi a parte histórica que eu queria passar daí eu começo a falar um pouco das ideias das ideias que falam sobre isso que o tradutor é um mediador cultural ele não está somente levando palavras de um idioma para o outro ele tem que ele está mediando uma cultura e às vezes pode ser coisas que ele não entende que pareçam que não tem importância para ele mas que na verdade tem que ser considerados ele tem que procurar uma forma de adaptar eu peguei dois exemplos aqui nessa referência autora que eu escrevi embaixo que ele fala em francês dois autores o texto primeiro em francês que saiu no jornal francês Le Monde dois autores diretos do atentado saíram de Auckland na Nova Zelândia um para Nomea e outro para Sidney e ele coloca e explica que Sidney é na Austrália Nomea é a capital Nova Caledonia que é na Oceania essa parte em vermelho foi eu que escrevi quando esse texto foi traduzido para The Guardian eles colocaram dois homens que realizaram o ataque saíram de Auckland um para Nomea e como Nomea é um país que pertence a um território francês o Le Monde não achou necessário explicar o que era Nomea que ele considerou que os leitores na França saberiam mas considerou que os leitores na França talvez não conhecessem Sidney e ele explicou o que era Sidney ele especificou que era na Austrália quando esse texto passou para um jornal em inglês The Guardian eles acharam o contrário eles acharam que ninguém ia saber onde era Nomea e eles explicam onde era Nomea que é no território pacífico francês da Nova Caledonia e o outro para Sidney e eles não explicam Sidney porque eles consideram que as pessoas já sabem então é o cuidado tipo você tem quando você traduz de você tentar ter os olhos da pessoa que vai ler quando você traduz você decodifica e você recodifica palavras e pensamentos de uma cultura e com o tempo que a gente está vivendo cada vez as culturas se aproximam mais e cada vez a gente tem mais oportunidades de conhecer melhor outras culturas e a gente tem que pensar em quantas essas culturas nos influenciam e tentar realmente entender um texto porque a gente não está lidando só com a palavra a gente está lidando com uma forma de pensar com determinado momento que a coisa acontece com determinado local com a citação sócio-política e a gente tem que levar em conta tudo isso daí para poder conseguir a credibilidade aos olhos de quem vai ler aqui eu deixei em francês de propósito a tradução muitas vezes ela não só permite o diálogo entre as culturas mas as molda eu vou dizer rapidamente isso daí eles estão falando que quando eles traduziram os escritos budistas no século II para a China que a China sempre foi um país muito fechado e teve algumas ocasiões que ela se abriu para o mundo externo e esse no século II houve um grande número de traduções dos escritos budistas para a China para o chinês e uma quantidade bem considerável e o impacto que isso causou na cultura chinesa foi muito além do religioso porque englobou a filosofia a literatura a dança a pintura a escultura e o idioma também calcula-se que mais de 35 mil palavras vieram aumentar o léxico do chinês através dessas traduções e isso causou uma diferença cultural e praticamente moldou em grande parte da cultura chinesa Sim, sou Isabel Oi? Mais 10 minutos Tá, obrigada Isso daí daí eles contam que é um trabalho que foi feito muitas pessoas participaram dele e que foi um trabalho de tal grande importância que se não tinha nada não ficava atrás das escolas de tradução de Bagdá e de Estoledo e daí já fiquei com vontade de fazer estudar mais fazer uma palestra sobre essas escolas de tradução de Bagdá e de Estoledo que eu não conhecia Opa, pode fazer já foi aprovada Interessante, né? É muita coisa que tem para falar sobre isso e esse texto aí eu peguei da referência que está aí Alguns exemplos agora vou passar para os exemplos reais de casos de traduções que a gente se depara eu traduzo em tempo integral desde 2002 2003 e a gente se depara sempre hoje eu encontrei uma coisa assim por exemplo isso aqui eu fiz um post no grupo no TIC Tradutores Intérpretes Curiosos que o mesmo objeto pode ter conotações diversas eu estava traduzindo estava descrevendo para um cliente umas novas suíças que foram feitas num hotel de luxo na França e apareceu esse termo La Berger Adoma eu falei que cargas d'água é isso? Berger eu sabia o que era mas Adome não daí foi para criar o desenho daí foi para criar a tradução daí eu não achava em português daí eu passei para o inglês em inglês eu achei armchair ou porter chair e achei em espanhol cilia globo ou cilia cúpula daí comecei a pensar mas por que por que que eles haveriam de fazer uma poltrona dessa com esse cúpula em cima daí eu vi que para a França na França em tudo que eu achei escrito sobre isso na França esse era um móvel que era usado nos salões de luxo no século XVIII as casas começaram a se abrir e as pessoas começaram a receber para tomar chazinho à tarde essas coisas para jantar que não era uma coisa tão feita antes e esse móvel era um dos móveis que se considerava que deveria haver nos salões então era uma coisa considerada chique de luxo em inglês eles quando traduziram eles usam você pode ver que eles usam Versailles Dome quer dizer associando a uma coisa de luxo mas também tem porter share quando eu passei para ver o conceito em espanhol eu vi que eles contavam de uma forma detalhada o que eu não achei em inglês e em francês que essa cadeira foi feita na verdade para os porteiros que ficavam de pé naqueles olhos de entrada das casas grandes das pessoas com posses e fizeram essa poltrona mais fechada para proteger do frio então porque as pessoas ficavam lá de pé devia ter uma corrente de ar horrorosa e eles ficavam mais abrigados do frio ali então o quanto na Espanha eles passam que era um conceito para os porteiros na França já passam um conceito mais de uma coisa luxuosa e em inglês você encontra os dois termos daí fala mas vocês sabiam que Berger é uma poltrona que era uma poltrona eu sabia isso eu sabia a poltrona Berger que faz parte de uma categoria maior que é uma poltrona mais larga que ela é sempre toda forrada assim e ela foi feita na verdade nessa época daí desses reis para as damas poderem colocar os vestidos largos delas e porque daí eu falei eu fiquei pensando mas por que que chamava Berger Berger quer dizer pastora por que pastora daí eu descobri que dizem que é porque elas eram forradas originalmente com aqueles temas daquelas tapeçarias de bucólica sabe pastora umas ovelhinhas que eram algo muito comum naquela época então e o termo ficou Berger foi o nome desse desenho de poltrona a gente tem que adaptar a cultura aos exemplos por exemplo Eil uma vez estava traduzindo um texto de um cliente inglês e a pessoa chegava num bar e falava me dá uma Eil e eu peguei e traduzi para cerveja e o cara falou não, não é uma cerveja Eil eu falei mas ninguém chega num bar aqui e fala me dá uma Eil ah, não interessa é absurdo claro que faz você que não sabe você não vai em bar eu falei como? pera um pouquinho só ninguém vai chegar a não ser que seja um bar muito chique exclusivo a gente pede uma cerveja a gente pode falar a marca da cerveja ou pede um shopping a gente não fala uma Eil mas o cliente recusou e ele queria que eu deixasse Eil na tradução eu fiquei muito irritada desolê desolê por exemplo se a gente vai tem a tentação de traduzir diretamente se você está desolada aqui embaixo a gente tem uma imagem de uma mulher desolada em português ela está desesperada agora desolê em francês é sinto muito não tem essa força que desolada tem em português e eu já vi gente traduzindo o desolê como eu estou desolada e não é não tem nada a ver La Durée La Durée por exemplo foi a casa na França uma confeitaria em Paris que inventou o macarrão todo francês conhece é impossível um francês não conhecer La Durée e eu estava traduzindo um site de um hotel e eu resolvi consultar a versão em inglês para ver algo de um termo específico que eu vi que eles tinham traduzido o nome La Durée por La separou Durée Durée em francês é duração e eles separaram o nome a pessoa não só não conhecia esse aspecto que era La Durée mas como ele não pesquisou ele resolveu separar um nome que é super conhecido super conhecido La Durée é uma espécie de um ícone na França então são cuidados que a gente tem que ter outro exemplo é que eu vi num post no TIC também no Teodotores Intérpices e Curiosos de muita gente não sabendo o que era queimar os navios Bando de Chips e ela dizendo não mas isso não se usa em português não eu nunca li e para mim é uma coisa eu sempre li muito desde que eu li a biografia de Fernand Cortez mas antes disso eu já conhecia essa expressão que você queimar os navios é você chegar você resolver começar tudo de novo você querer cortar as possibilidades de voltar atrás em alguma coisa e você continuar a partir dali que Fernand Cortez eu sabia que Fernand Cortez tinha feito isso quando chegou no México ele queimou os navios para os marinheiros dele não ficarem tentados a voltar de lá e quererem se fixar e continuar adiante no México mas aí eu descobri que Alexandre o Grande também fez isso quando ele chegou na Pérsia para obrigar os soldados a avançar e não recuar ele queimou os navios deles e falou agora não tem como voltar vocês vão ter que lutar e muita gente não conhecia por que eles não conheciam? porque eles não leem como que você faz mais três minutos tá como você faz para evitar erros ler você tem que ler tem que ler o tempo inteiro você tem que ligar o seu desconfiômetro e nunca desligar o desconfiômetro muita curiosidade querer aprender tudo checar nomes checar termos comparar pesquisar tem esse essa tirinha do Mox esse Alejandro Moreno Ramos que escreve faz esses esses quadrinhos do Zubrão história onde o tradutor flance a namorada chega para ele e fala você não acha que tem livro demais? não não, não eu posso precisar desses livros para alguma tradução costumes funerários no antigo Egipto precisa mesmo eu tenho que talvez eu tenho que guardar tudo aquilo que eu não conheça que não seja do meu campo de especialização que eu posso precisar consultar e na verdade é mais ou menos assim a gente tem que ter tudo é importante tudo é interessante tudo a gente tem que conhecer procurar conhecer e aproveitar as oportunidades que passam na nossa vida de procurar conhecer de verdade esse Alejandro Moreno Ramos ele é super engraçado tem uma cara de rapaz bonzinho eu conheci lá no uma conferência no PROS em Portugal e eu comprei um livro dele e ele estava com volume 1 e 2 eu comprei um volume dele e uma outra tradutora eu comprou também e pediu para eu pegar a assinatura dele o autógrafo dele e eu fui na fila com o livro dele e o livro meu e ele viu que ele estava comprando dois volume 1 e falou mas você vai levar dois volumes 1 não é melhor você levar o volume 1 e o volume 2 eu falei não, não, não eu gostei muito desse livro quando eu gosto de uma coisa eu gosto de verdade eu quero levar dois iguais ele olhou para minha cara assim e eu falei derrisada e falei não, é para minha amiga mesmo hoje isso aqui saiu lá no TIC é a última coisa, gente hoje alguém colocou no TIC a importância de conhecimentos gerais é na nossa profissão achado uma legenda onde você vai passar as férias de Natal? no vinhedo da Marta quem sabe o que está errado aí? o vinhedo da Marta é uma ilha Marta's Vineyard é uma ilha no norte de Nova York que é um lugar de gente chique com dinheiro passar as férias Marta's Vineyard e a pessoa não só não conhecia isso aqui não ligou o desconfiômetro dela e não foi pesquisar eu nunca fui aí eu também nunca fui aí eu só sabia que ficava no norte de Nova York eu fui pesquisar hoje de novo mas você tem que ligar seu desconfiômetro aqui a pessoa ter traduzido esse nome para o vinhedo da Marta e tá bom terminou? desculpa deixa eu só interromper o intérprete está falando no canal de português se puder mandar para o inglês por favor ok backstage ah tá ah não é comigo? é dos intérpretes consegui terminar a tempo qualquer coisa vocês podem me procurar podem me mandar mensagem podem me fazer perguntas e se na verdade merece um curso tudo isso porque eu tenho o que eu tenho de material sobre isso daí é enorme para conseguir selecionar as coisas certas foi difícil espero que tenham gostado parabéns então a Isabel Vidigal pela sua palestra excelente e quem sabe estamos esperando esse curso hein Isabel? vamos ver que bom que vocês gostaram é muito interessante é muita coisa para falar é muita coisa para conhecer o assunto é muito vasto é muito interessante mesmo parabéns mais uma vez e muito obrigado Isabel obrigada a você agradecemos então a Isabel Vidigal pela excelente palestra e aos colegas da cabine de interpretação Karen Groho e João Ricardo Moderno e aos colegas da cabine a Cidade e aos colegas da cabine